Eu sei que se perderam na torre da Babilônia E o velho hippie também vai ser taxado de homofóbico agora, ah vai Eu que sou o Itali, sou mami também, fico de cara O normal hoje é bem bebê de coveta, eu sou uma animal, ah Mas o dia que o moreno nasceu, deu orgulho pro pai macho Reprodução biológica, hoje é motivo de escracho, ah, ah Eu sei que cancelaram até que a Itali é veloso Bem na semana que ele canta a caçampa pra Guilherme e Boulos Ah, 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 ah Quando fala daqui, o outro ouve dali, tudo ao contrário Admirável mundo novo, hoje é pai dos burros dicionários Amor Ha!